Ó Ju, vê se pode isso. Essa aqui fica assim, magrinha, quietinha. E aquelas ali, ó, você vai ver. Se conhecer já são grandes amigas. Eu coordeno, lógico, eu ensino sobre liderança, ensino como brincar e tal, mas eu permito essas brincadeiras mais fortes porque elas me ajudam a adestrar a si mesmo quando elas brincam sem a minha interferência. Certo? Porque elas prendem sobre força de mordida, sobre disciplina e matilha, sobre dividir objetos, quando eu não participo. Quando eu participo é só para mostrar aí, eu quero isso. A farmácia, o preferido de médico é isso. Ela é a Michelle, ela vai matar que está filmando ela assim. Eu vou matar você sim.